Fala galera, tudo bem? Bom dia. O meu nome é Lander, eu sou estudante da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre startup. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre um romance chamado startup. Eu queria saber de início, alguém aqui já trabalhou em alguma startup, já tem experiência com startup? Levanta a mão fazendo, fala, vou só para a gente fazer uma pesquisa. Só duas pessoas? Então a maioria está mais no início. Vocês duas já trabalharam em mais de uma, tipo duas, três, duas startups? Startup realmente é um grande romance, é um assunto que está no momento. Para quem não sabe, startup é mais que você tem uma ideia, você tem um projeto, startup é um método de você alavancar esse projeto, de você construir esse projeto. No decorrer da apresentação, vocês vão conseguir entender melhor. É um romance chamado startup, só que nem todo romance tem um final feliz. A gente sabe que a maioria das histórias de amor normalmente não tem um final feliz. Romeu e Julieta, que é a história de amor que eu acho que todo mundo quase nasce conhecendo, não tem um final feliz. Na verdade, histórias de amor são grandes tragédias. Startup é uma história de amor e com a maioria das histórias de amores, startup tem muita tragédia, tem muita tragédia. Ao tempo todo a gente está vendo startup aparecendo, aparecendo, gente tendo ideia, gente querendo alcançar mercado, gente querendo crescer. E ao mesmo tempo, eu perguntei no início aqui, quantas pessoas já tinham mexido com startup? Porque normalmente quando você tem uma pessoa que já mexeu com startup, ela já mexeu com duas, três, quatro, cinco. Quem já tem oportunidade aqui, eu acho que não sei se alguns dois tiveram oportunidade de trabalhar em call work ou em alguma aceleradora. E você vê que é muito constante. Num dia tem uma startup trabalhando na mesa do seu lado, no outro dia ela não está mais. E a rotatividade é muito grande, porque ideias aparecem todo momento, ideias começam a crescer, ideias morrem a todo momento. Hoje a gente vai fazer um ensaio sobre o fracasso, a gente vai falar um pouco sobre o fracasso. Eu podia estar aqui te dando métodos de como você alcançar sucesso, de como você tem uma startup de sucesso, mas infelizmente eu ainda não consegui esse método. Eu ainda não tenho uma empresa com milhares de clientes, eu ainda não tenho um produto que alcançou todo o mercado, eu não tenho milhares de funcionários, eu não tenho o CNPJ. O que eu tenho é uma lista imensa de startups que eu comecei e elas fracassaram. Então a gente, não vou te ensinar como você tem uma startup de sucesso, mas eu vou te ensinar aquilo que eu aprendi errando. Os erros que eu cometi e como eu fui me adaptando nesses erros. Não significa que ela morreu e que você não aprendeu nada. A startup quando ela morre não significa que foi em vão, foi o seu tempo gastado em vão. Você pode adquirir muita coisa que vai te ajudar na sua vida inteira, assim como tudo que você faz. Tudo te acrescenta de uma maneira ou de outra, te dá novas experiências, novas experiências, te faz uma pessoa que conhece mais das coisas. Aí aqui, 75% não chegam ao quinto ano. Eu coloquei ali a fonte, compilado de pesquisas, porque a gente vai até falar um pouco sobre isso depois, que é um dos motivos de várias startups crescerem e morrerem. Hoje no mundo de startup a gente tem muita fonte de informação, a gente tem muita gente produzindo conteúdo. No empreendedorismo em geral a gente tem muita gente produzindo conteúdo. A gente tem muito conteúdo que não é muito confiável. Esse dado é uma média de dados que eu tirei, na verdade, de várias revistas, de vários sites. E como eles não informam a metodologia que eles utilizaram para estar conseguindo pegar esses dados, então eu não sei qual é o mais correto. Então, por isso que eu trabalhei com a média, porque eu acho que a gente consegue um valor talvez mais real. Mas eu acredito que o valor seja muito acima disso. Muito acima. Só eu acho que falo em mais de cinco startups. Então, por que isso acontece? Por que que muita startup falha? Por que muita startup começa, cresce e morre? Eu peguei três dos principais motivos que eu vivenciei trabalhando em Call Work. O primeiro é a desinformação. A gente vai explorar eles mais a fundo daqui a pouco. Hoje em dia, como eu falei, a gente tem muita fonte de informação, a gente tem muita fonte de informação que não é confiável. A segunda, validação da ideia. Às vezes a gente valida a ideia, a gente fala, ah, esse produto é legal, dá para fazer, tem mercado. Mas, às vezes, a gente valida pensando, ah, esse produto já é certo. E a gente não presta atenção em pequenos detalhes que podem cometer erro ao nosso trabalho e que vai gerar mais uma startup falida. E o modo de execução, que é como você administra a sua startup, como você administra os processos internos, o que acontece dentro. Então, vamos começar a entrar um pouquinho mais detalhes nesses três tópicos. A desinformação, primeiro. Ah, está faltando um slide. Mas, vamos lá. A desinformação. Hoje, o tempo todo, a gente tem várias mídias e essas mídias têm muito conteúdo. Hoje, se você pegar seu Instagram e procurar um mentor ou alguém para te direcionar a fazer startup, você vai achar N perfis, onde você vai lá, vai pagar um custo de 50 reais por mês. Você vai poder entrar no Close Friends do cara e ele vai te mandar um monte de história com algumas dicas, alguns métodos e por aí vai. E muita gente se baseia nesses métodos, em livros, muitas vezes a gente compra livro caro para estar estudando, que é startup. Muitos livros bons, inclusive. Não estou falando que os livros são ruins, nem que esses mentores são ruins. Estou falando que muitas vezes a gente não sabe qual conteúdo é realmente conteúdo. Hoje, a gente vive num mundo que todo mundo... A galera quer mídia, a galera quer muita mídia. Então, a gente tem um monte de coach que não tem muita formação e acaba passando uma desinformação, uma informação que ela não condiz com a realidade ou uma informação que é muito o achismo do cara que está falando. Então, o Sebrae, velho. Se você quer ter uma startup, se você quer ter uma empresa, se você quer ter seu produto sendo viável, se você quer entender como você entrar no mercado de trabalho, se você quer entender como que você vai desmisticar tudo que é isso, o que é eu abrir uma empresa, como que eu faço o meu CNPJ, eu preciso de um CNPJ, como que eu contrato funcionário, o décimo terceiro, o que é, como que eu vou administrar a minha empresa, o que é organização de empresa. Em vez de você sair procurando informação picada, vai no Sebrae. O Sebrae tem um monte de informação. E o melhor, o Sebrae, as informações são gratuitas, interface é simples. Eu não tenho nada com o Sebrae. Eu estou falando é porque eu uso e é o que eu vejo que tem a informação de maior qualidade. E o melhor, a informação é confiável. É esse o grande ponto, tipo assim, do Sebrae. No Sebrae, a informação é confiável. A gente pode estar pagando 50 reais para assistir a história de um camarada, mas eu não sei, eu não tenho muita garantia. O que eu tenho de garantia é o que ele fala. E a garantia que eu acredito que ele está certo é o número de seguidores dele. E os outros seguidores dele têm garantia que ele está certo, porque ele tem um grande número de seguidores. Então, vira meio que uma manada, sabe? Um cara tem vários seguidores, porque ele fala bonito, porque muitas vezes esses caras, eles têm uma boa aparência também. Então, acaba que eles já têm um número bom de seguidores. E te conquista na palavra, então, você acaba estar pagando, gastando dinheiro, com algo que pode não te ajudar muito. Por isso, o Sebrae. Eu tirei uns prints do Sebrae. Para ver como é que é simples. Tipo assim, se você entrar no seu celular, digitar, é Sebrae, você vai entrar no site Sebrae. De cara, você vai dar com... Vai descer um pouquinho, você vai dar de cara com essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela está falando... É tipo para você entrar em alguns subtópicos. Isso aí são tópicos, você vai entrar em subtópicos. Então, tipo assim, só aí, você já tem uma gama de informação muito grande, que você pode estar acessando. Se você... Por exemplo, a gente está falando de startup e empreendedorismo. Fui no empreendedorismo, isso aí é novo, eu... Essa imagem eu peguei de ontem, então, isso aqui é tipo muito novo, provavelmente se você abrir agora, vai estar isso aqui. Olha para você ver, o que a gente precisa para abrir uma empresa? Olha como é que está tudo na mão. Nossa... Nosso primeiro que a gente tem lá. Entenda a importância de formalizar e registrar o seu negócio. Hoje em dia, o que a gente tem de startup que não sabe... É... A questão... É... Como criar um CNPJ? O que eu tenho que fazer para registrar a minha startup? O que... A startup registra? Tipo assim, existe muita essa dúvida, muita gente tem essa dúvida. Como que eu faço, sei lá... Ah, a minha startup não tem CNPJ, eu quero contratar funcionário, o que eu tenho que fazer? Então, aqui você consegue ter... Uma visão melhor sobre essa parte... Jurídica. Assustei. Sobre essa parte jurídica. Inclusive, eu estava olhando a... A programação, vai ter um cara, acho que não teve ainda, que vai estar falando sobre essa parte jurídica de startup. Eu não sei quem é o cara, mas eu já recomendo, porque é muito bom. É saber dessas coisas, se você quer abrir um negócio. É... Como abrir a empresa? É... Dúvidas iniciais, tipo... A parte inicial, tipo assim... Ah, eu quero abrir uma empresa, eu tenho uma ideia, eu quero ter um projeto. Como abrir a empresa? Os passo a passo. E... Como construir um modelo de negócio para a empresa? Ah, abrir minha empresa, não sei administrar minha empresa. É... Com quem que eu vou trabalhar? Então, o Sebrae acaba quer te dar todas as ferramentas. É... Esses tópicos aqui, talvez parecem um pouco geral, mas, se você for entrando, aprofundando, ele começa bem no superficial e ele chega bem no profundo. Ele chega... Formações bem detalhadas no decorrer com o tempo. Então, tipo assim... Recomendação total. Sebrae é show. Agora vamos à validação da ideia. Isso aqui é um grande problema, porque... É... O startup é um grande romance, né? E... Em romance, normalmente, quando a gente está apaixonado, a gente não consegue enxergar muitas coisas direito. A gente não consegue ver os problemas direito. Sabe? Às vezes a gente... Está andando assim, vê um casal e para e pensa, mas o que essa menina viu naquele cara? É meio que isso. Às vezes a gente se apaixona tanto com o nosso projeto, com a nossa ideia, que fica nessa. Para a gente está perfeito, na nossa avaliação, está tudo perfeito, mas será que está perfeito? Que método que a gente analisou para falar que a nossa ideia está perfeita? O nosso achismo? Tipo assim... Ah, eu acho que vai ter mercado, eu acho que funciona, eu não encontrei nenhum erro. E é isso. A gente já faz a nossa validação da ideia, falando que ela já está validada, que ela é perfeita. A gente idealiza a nossa ideia e a gente coloca ela como algo intangível, algo perfeito. A gente não quer mudar. Muitas vezes a gente não ouve pessoas com opinião externa, porque aquela é a minha ideia, aquele é o meu plano perfeito e aquele é o meu plano perfeito para o sucesso. Então, vamos entrar mais um pouquinho a fundo nessa parte de validação da ideia. Coloquei dois exemplos. Não podia faltar um case mod. Esses dois exemplos foram exemplos que eu vivenciei, não são exemplos que eu estava ativamente, eu estava como um terceiro, como um observador. Um deles é quando eu estava na Calwork, na minha cidade, a gente fazia parte do grupo da Aerovalley. Se alguém estava na CPMG, que foi junto com a Affinity, um dos palcos da Affinity, os palcos eram os nomes dos grupos de startup e a Aerovalley estava como palco lá. Tá, vamos lá. Aplicativo de loja sai. Eu não coloquei nome, ninguém que vai conhecer, porque é muito interiorzão, mas eu não vou colocar nome para preservar. O dono queria criar um aplicativo, ele queria atingir os seus clientes de uma maneira diferente, ele queria poder estar perto de seus clientes. Então, ele pensou, pô, mundo jovem, todo mundo tem seu lá, que eu vou fazer um aplicativo. Ideia genial. Lá o meu cliente, ele vai poder ver as informações dos meus lanches, eu atualizo o cardápio muito, então eu vou poder estar mandando para ele, vou poder estar mandando detalhes e vou poder estar dando uma assistência melhor, vou pôr um chat para ele estar conversando comigo. Só que o cara, ele deu uma viajada depois. Até aí está tudo certo, aí está tudo ok, está tudo suave. Isso aí foi por volta, eu acho que de final de 2016, foi quando sai o Pokémon Go, se eu não me engano, certo? Aí o cara teve a ideia genial. Poxa, vou pôr um jogo de Pokémon Go dentro do meu aplicativo de açaí para a galera sair pela cidade capturando cupom de desconto. Ideia genial. E, tipo assim, dá para ver que é uma ideia totalmente absurda, para a gente que está vendo de fora é uma ideia totalmente absurda, é algo que é muito mais do que ele precisa para vender açaí. Sabe? Existem outros n-modos dele estar validando. Tipo assim, hoje em dia ele não precisaria nem de ter um aplicativo dele próprio para vender um açaí. Ele podia usar algum outro aplicativo de terceiro, de vender conjunto, para realmente ele ter muito mais sucesso de venda, que é um aplicativo próprio dele, porque já que as pessoas acessam os outros aplicativos para comprar outros produtos, então ele teria uma visibilidade maior. E o outro é o da Jagenage. Nesse caso eu gosto muito, porque era da Cowork que eu trabalhava. Eles trabalhavam na mesa do lado da minha. A ideia deles era muito boa, muito, muito boa. Qual que era a ideia deles? Era ter um módulo. Quem tem planta sabe que quando você viaja e quer cuidar da planta, é muito chato, porque vai morrer. Você sabe que só a orquídea vai morrer. E é muito triste, a orquídea é meio caro, né? O pessoal se apega à flor também. Antigamente a gente tinha mãe de pet, hoje a gente tem mãe de planta. Toda casa, no quartinho você vê um cactus. A ideia deles era o quê? Vou criar um módulo que vai cuidar das plantas. É um módulo que ele via o pH da água, a umidade, e ele regulava a quantidade de água de acordo com a planta, e você podia ter acompanhado a sua planta à distância pelo aplicativo. É tipo mãe de pet mesmo. E, tipo assim, é muito da hora. E eu estava na... Não é na Finite. É numa... numa feira de negócios que você tem lá em Itabira. É... Falei o nome da cidade, não ia falar. É lá em Itabira. E eles estavam lá do lado da minha bancada lá também, e a gente estava trocando uma ideia. Aí eu... Perguntei pra eles, não, mas eu gostei muito da ideia, velho. Tem o espaço, tipo assim, muita gente está cuidando de planta, muita gente tem amor por planta, mas quanto que está custando isso? Quanto que está custando o seu produto? Aí o cara já me vira 300. Assim, se é pra me comprar um módulo que custa 300 reais pra cuidar de um cacto, eu vou jogar o cacto fora e quando chegar de viagem eu compro outro. E eu não vou gastar 300 reais pra cuidar de uma plantinha. Me desculpa. Assim, não vou. Aí eu... Aí eu fiquei intrigado. Poxa, custa 300 reais. Deve ter um negócio muito mágico aí dentro. Deve ter um negócio muito mágico. O que que rolou? Eles não me falaram, mas falaram indiretamente. Pronto, o que que vocês usaram? Eles falaram que usaram o embarcado. Embarcado, quem mexe com algum pouquinho de eletrônica, tem um Arduino lá dentro do módulo deles. Certeza. Não cheguei a ver só... É, tem um Arduino lá. Certeza absoluta. Então, o que que rola? Me fala, que dia que você quer vender um produto que é... Você quer... Quando você quer fazer um produto, você tem que pensar em produção em larga escala, sabe? Então, você vai ter que comprar um Arduino que vai custar 150 reais para fazer a mesma coisa que se você fizesse uma placa uma placa impressa e ia fazer a mesma coisa. Você podia encomendar a placa, sei lá, encomenda da China, é baratinho você encomendar a placa para fazer o seu produto. E a ideia deles era realmente trabalhar com Arduino. E, tipo, você trabalhar com Arduino é confiável para protótipo, maravilhoso para protótipo. Mas, é... Depois, ah, o meu cliente está com o módulo dele na casa dele há, sei lá, há quatro anos, aí deixa cair a memória do Arduino e apaga, e aí? Como é que fica o rolê? É complicado, porque o Arduino não é feito para isso. Assim, é legal fazer o robôzinho para você brincar em casa e tal, mas, para você fazer uma produção de larga escala, é muito complicado. é isso. Método de execução. Eu tenho uma startup, ela funciona, ou eu tenho uma iniciativa, eu tenho uma ideia, eu quero começar o meu projeto, mas, eu tenho que administrar meu projeto. Não adianta eu só ter uma ideia boa, eu ter um plano bom. Eu tenho que conseguir administrar esse plano para realmente ele ir para frente. é muito mais do que você ter uma ideia. E esse tópico, ele se separa em mais três. Análise de casos de sucesso. Esse é um ponto muito bom, porque quando você vai, qualquer lugar que você vai ouvir de empreendedorismo, que você vai ouvir de startup, é case mode, velho. Não tem como, é case mode. É estudo de casos, estudo de coisa que deu certo, estudo de coisa que deu errado. E o que que rola? A gente pega, tipo, a gente vê uma empresa que deu certo, a gente pega um caso que deu certo, a gente idealiza aquele caso que deu certo, e a gente, às vezes, coloca esse caso que deu certo, como caso ideal, como caso perfeito. E a gente esquece de olhar outras coisas. A gente, às vezes, a gente molda o nosso projeto com o projeto do outro que deu certo, e esquece alguns detalhes importantes, tipo fatores externos. A empresa que eu estou seguindo, ela tem a mesma quantidade de funcionário que eu, a empresa que eu estou seguindo, ela trabalha com o mesmo produto que eu, a empresa que eu estou seguindo, ela já tem clientes, ela está no mesmo estado que eu, a economia que essa empresa cresceu, é a mesma que a minha, e os fatores externos, ela tinha investimento, ela não tinha investimento, as coisas não vão acontecer como mágica, a real é essa. É muito bom você pegar coisas que deram certo, você analisar o que deu certo, o que deu errado, mas não aplica na cegueira, não fecha o olho e fala, vai, esse é o caminho, não dá certo. Não existem métodos específicos para ter uma empresa de sucesso, a real é essa. Essas são tentativas e erros, tentativas e erros, é o que eu falei no início. Errei cinco vezes, e agora, estou em mais uma empreitada, espero não errar, espero que dê sucesso, espero que eu volte aqui na Campus Party com o meu produto de sucesso. E é isso. Relação e comunidade. Isso é muito da hora, porque, quando você fala em startup, você pensa em caô, você pensa em aceleradora, você pensa em grupos trabalhando junto, para um ajudar o outro e crescer. só que não acontece isso, a gente sabe, quem trabalha, quem já tem vindo com a work, quem já teve em comunidade de startup, sabe que, não vou falar 90 que é muito alto, mas uns 70% das vezes não acontece isso. A maioria das vezes, as empresas brigando entre si, para ver quem que vai alcançar o mercado mais rápido, mesmo sendo nichos diferentes, sei lá, eu faço açúcar, o outro cara vende prato, sabe, um quer acabar primeiro que o outro, um quer ter sucesso primeiro que o outro, muitas vezes elas não se confiam entre si, em trocar informações, em trocar dados, analisar o que está acontecendo uma com a outra, realmente uma hackear a outra, e ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Acaba que mesmo estando em um grupo de comunidade, onde todos devem se ajudar, a galera se coloca numa culpa e fala, eu sou suficiente, eu consigo resolver os meus problemas, e é isso, pronto. Você é o meu concorrente, independente de qualquer coisa, e o meu negócio é o meu negócio, eu não quero que você dê pitaco no meu negócio, segue o teu negócio. É isso que acontece, pelo menos é essas experiências que eu tive. Quando as comunidades vivem como comunidades, elas se ajudam, e elas crescem junto. Se está separado, provavelmente, sei lá, as duas, três, quatro startups que estavam juntos, vão falir juntas. O mundo não é um grande arco-íris. O mundo não é um lugar feliz, e você tem um projeto, você tem um produto, você tem uma startup, não se trata de um sonho. Pode ser um caminho para você realizar um sonho seu, mas não é um sonho. Não é um lugar perfeito. Startup é idealizado como o lugar perfeito, onde tudo dá certo, onde eu vou ter o sucesso. Não é. Coisas vão dar errado, você está se relacionando com pessoas. Lembre disso. Você está se relacionando com pessoas. Vai ter briga interna na sua startup. Às vezes, um cara quer fazer um negócio diferente com o seu. Só que o seu ego é muito grande para ouvir o que o outro está pensando. Então, é aquilo que eu falei antes. Vivem em comunidade. Em sua startup, com as pessoas que estão ao seu redor. E não pense que é um sonho, não pense que é perfeito. Vai dar merda. A gente sabe. Mais 75% dos casos, fale. Não pense que você pode estar diferente disso. Provavelmente, você vai errar umas três vezes antes de acertar. Isso sempre acontece. É o padrão. Se você precisa de um ônibus, seja o seu ônibus. Hoje, a gente vive num mundo muito... Muito... Eu sou suficiente para me conseguir o que eu quero. Somente o meu trabalho isolado, tudo que eu faço, todas as minhas conquistas, tudo depende somente de mim. E tudo que eu faço, é eu, eu, eu e eu. A gente vive em sociedade. Não é se você for parar e pensar, se você acha que você pode desenvolver o seu produto sozinho. Se você acha que você pode fazer qualquer coisa sozinho, tipo, meio que não faz sentido nem você estar na Campus Party, porque aqui é um lugar de comunidade. Aqui é um lugar para você conhecer pessoas, conhecer, fazer relações, e estar crescendo, sabe? Eu acho que o maior presente que a Campus Party me deu, é conhecer pessoas. É... O que deu errado, eu acho que eu descobri. É... Eu acho que você poderia fazer tal coisa. Acho que seria melhor... É... É viver como uma comunidade. É... Galera, e é isso. É... Foi... Bem breve, só para falar um pouco sobre... É... Como é a vida em comunidade. É... Lembra sempre... Startup é um romance, e romances podem acabar não tão bem. E... Trabalha em comunidade, se ajuda uns aos outros. É... Tem uma galera lá fora, na Open, lá, expondo o projeto Startup, se eu não me engano, eu vi as plaquinhas lá. Conversa com os caras, troca ideia, vê como é que eles estão fazendo o projeto deles. O melhor jeito de você aprender o que é Startup, é conversando com a gente que faz Startup. É... Startup é uma experiência, e não uma metodologia. É... Não acho que um método vai te levar para o sucesso. Porque... O zero to zero é legal. Mas é muito mais do que isso. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. É... E se alguém tiver alguma pergunta também, esse é o momento. Primeiramente, bom dia. De acordo com sua experiência, qual é o erro crucial que alguém pode cometer no início? Porque você citou três, não foi? No começo. Mas qual dos três é o principal, qual é o crucial que não se pode errar? É... Vamos lá. É... Tá. Desses três, né? Qual é o que eu não posso errar? Desinformação. Porque se você erra isso aqui, ó. Se você não tem a informação correta do seu produto, você não sabe fazer seu produto, você não sabe validar a tua ideia, tu vai cair naquele eu, e você não vai saber como trabalhar na sua empresa. Então, tudo parte de sentar na cadeira e estudar. Tudo parte disso aqui, ó. De conhecimento, de informação. Mais alguma pergunta? Alguém? É isso aí, então, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos pela campus. Obrigado. 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 O que é isso?